John Snipps, o Moral da Bahia A sua filha tá com saudade do mel Bora, embora, embora pro motel A sua filha tá com saudade do mel Ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Ai, ui, ai, ui Sua ximitinha gostosinha me seduz John Snipps, o Moral da Bahia Vem te ver assim tão santa Imagina o que cê faz na cama Loucura com doideira, doideira com loucura É um tesão, você toda nua Bora, bora, bora pro motel A sua filha tá com saudade do mel Bora, bora, bora pro motel A sua filha tá com saudade do mel Ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz A sua filha tá com saudade do mel